Mais uma hora que eu acordei, a cara de morte tá aqui ainda, não vai embora Ai, sério, muito cedo Gente, eu queria contar pra vocês que eu criei um canal Que eu vou colocar todas as histórias do meu Snapchat Mas tá difícil, gente Sério Só não invade Aí, tipo, como a gente tá em São Paulo A gente tem que acordar, tipo, 87 horas antes do compromisso Porque senão não dá tempo de cedar Voltando aqui pro assunto que eu falei que eu ia criar um canal pros Snaps Porque, tipo assim, às vezes eu vejo que tem gente que quis ver alguma coisa que eu pensei no dia anterior E aí já sumiu Então eu criei lá Eu não tenho, tipo, não tenho usuário ainda Mas eu sou inscrita com o meu canal de música e com o meu de vlog nele Se vocês quiserem se inscrever É só ir no meu canal Qualquer canal meu Que vai estar lá nas inscrições, né? Que eu sou inscrita A informa começa hoje Ai, minha mente suja Começa hoje Vamos lá pelo banheiro Tem uma tirada aqui no meu espelho Vamos lá Ah, garragoxininha, 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 como que tá? Quem dera Quem dera, não é mesmo? Oh, motherfucker What are you doing, man? Hã? What are you doing? Quando vocês forem comprar um perfume Quando vocês forem pra gringa, entendeu? Tipo assim, quero um perfume Eu vou falar pra vocês qual você tem que comprar que é bom Calma aí Ó, seguinte Eu sou uma blogueira muito citada Tipo assim Eu sou blogueira, entendeu? O meu blog é Mariana Nolasco Fique Diva.com Tem o R Miss Dior Acontece, né? Ó, esse aqui, gente Esse perfume aqui, ó Show, tá? Um perfume, assim, um pouco mais chique Quer ter cheiro, assim, de pessoa rica Esse aqui, ó J'adore, também Dior Tá? Calma aí Eu vou mostrar o J'adore J'adore E esse daqui Ralph Lauren Entendeu? Cheirinho de banho Uma coisinha mais dia Essas são as minhas dicas de perfume pra vocês Se vocês não sabiam disso É porque vocês não assistem o meu vlog Então, tipo assim Vocês estão muito desinformados, ok? Ele tá se sentindo mal Porque ele achou que eu tava falando Que tem pessoa que vai achar que eu tô falando sério Oh, Pedro Chega Pedro Atende Tá meio maluco Amor, você tá muito barbado Quero parecer um ganhador Nossa, que portador de chicletes, mano Descobri que chiclete não chave chiclete É igual uma de mascar Ficou conhecido como chiclete Porque uma das primeiras marcas a fabricar goma de mascar Chama-se chicletes Vamos ver qual que vai sair, hein? Eu peguei o 11, vamos lá Para liberar a diversão Mais, mais, mais do que chiclete Cara, mais uma das bobas Explosinha com isso Nossa Nossa, mais do que chiclete Fala, amor Feliz aniversário Tô indo fazer as minhas unhas E aproveitar pra comer alguma coisa, né? Que ninguém é de ferro Hoje o dia não tá cheio Mas eu tô Gente Tá chovendo o granizo Granizo, né? Porque eu sempre tô com granizo Não aconteceu com isso Coisa tá feia, gente Nossa, olha na frente Nossa, uma coisa que eu tenho medo é disso Sério Não, esse tempo, mano Tudo embaçado Olha Meu Deus Nossa, cedo, hein? Muito medo Até esse pique aí, não As coisas nunca ficam na cara dele Impressionante Manda beijo Olha pra cá Ei, bro, como você tá se sentindo hoje? Parece uma boneca de porcelana Eu tô olhando pra aquele lado É estranho, não? Tá vendo? Tô olhando pra lá Gente, não tem uma cara de bonzinho? Nossa, tem dois da gente Fecha a perna Hello It's me I'm wandering after all Olha o que da hora que tem no iPhone 6 S, 6S O meu 6 não tem isso Fiz igual, né? Deixa eu gravar essa música, gente Que dia? Não sei, mas a gente vai Esse sábado tem vídeo novo Com quem, amor? Ai, seu boy Vai, boy Ai, boy, fica com esse espanjo do seu iPhone, mano Iphone novo Ganhei Nossa Com quem eu vou gravar, amor? Com Com umas meninas muito legais Cantam muito bem Lindamente E vai ficar tudo lindo Era o dia do namorado Tava cantando Boa noite, então, gente Até amanhã Porque amanhã eu acordo cedo 5 horas da manhã em pé Faz tempo que eu não acordo chorado E vai ficar tudo bem 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 E vai ficar tudo bem